Esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Hoje eu e o professor Ricardo Cabral conversaremos sobre o esporte espetáculo. Onde estão os esportes aquáticos em nossa sociedade? Boa noite, Cabral. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Bom, Cabral, vou começar de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Um ex-aluno meu entrou em contato comigo e brigou comigo porque falou que esse lance de começar pontualmente no horário, na internet, não dá muito certo. Que tem que esperar um pouquinho as pessoas entrarem na página, né? Para elas poderem se acomodar, essas coisas todas. Então, pessoal, quem estiver assistindo aí, por favor, se ajudar a compartilhar, passar o link para os amigos, para que mais pessoas possam assistir a nossa live. A gente agradece. Lembro também que as outras lives, né? As outras duas que nós já fizemos, estão disponíveis tanto no YouTube quanto aqui no Facebook. Bom, então não tem como perder. Um ex-aluno mesmo. Cabral, vamos lá. Já passou? Pode? É o pedaço até o tempo que o cara se acomodar? Sei lá, pô. Não sei se ela não está certo. Vamos esperar, ué. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, ajuda a compartilhar aí, por favor. Você deu 30 segundos? Pô, dá mais 30, pelo menos, hein? Você está muito cachifo aí hoje. Eu estou fazendo as aulas síncronas, não é? Eu tenho aula sete horas da manhã, segunda-feira. Aliás, a única aula que eu estou ministrando nesse semestre é a teoria do desporto. Segunda-feira é sete horas, porque as outras disciplinas são de caráter teórico prático que a gente não está tendo, né? Não está podendo oferecer. E até eu brinco, né? O cara diz que chega sete horas atrasado em casa. O cara consegue se atrasar em casa, né? Se atrasar em casa é complicado, né? Eu acho que o cara põe o descartador 155, tem um minuto para escovar o dente, para fazer um xixi, vai lá tomar uma água e volta e se atrasa ainda. E quando chega nem abre a câmera, né, Cabral? Não, não. Se abrir a câmera, não dá. O cara está largado. O cara está largadão na cama lá. Às vezes, eu dou um susto em cada um. Fala assim, abre o... Fala, pai, o cara toma uns horas, porque ele está dormindo. Ele fica ali ligado, né? Pode ter vezes quando ele acorda. Vamos lá, então, pessoal. Já deu o tempo aí, tá bom? Nós fizemos duas lives já sobre... Basicamente, sobre temas relacionados ao ensino da natação. E a nossa ideia hoje é fazer com uma pegada um pouquinho mais diferente, né? A gente vai tentar discutir a ideia do esporte espetáculo. Então, é uma discussão talvez um pouco mais relacionada à parte da gestão, mas a gente vai acabar até em função de sermos professores, trazendo essa discussão aí para a atuação do professor de educação física para o professor de natação. É lógico que essa é uma discussão que não é específica para a natação, desculpa, ela serve para a educação física de uma maneira geral, e é o que a gente espera também que aconteça, né? As discussões serão para a natação e para os esportes aquáticos, mas se você, por acaso, não trabalha exatamente com essa área, você pode levar isso para qualquer outra área. Independentemente disso, então, mesmo que você não tenha o interesse em trabalhar com esporte de rendimento, esporte de competição, é importante que você entenda que, de alguma maneira, o esporte espetáculo, que a gente vai discutir o que é, vai influenciar lá na sua escolinha de natação, na iniciação, no nado artístico, nos saltos ornamentais. De alguma maneira, de forma primária ou secundária, isso vai ter algum tipo de influência. E eu acho que é por isso que é o assunto que a gente precisa discutir. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de entrar na live, que talvez, principalmente no bacharelado, algumas coisas poderiam ser revistas, porque, principalmente no curso de bacharelado, a gente lida com uma realidade que é um pouco diferente, né? A gente brincou que a gente tem que, não só entregar o presente, mas a gente tem que saber vender o presente. Cabral, pensando nisso, então, nessa ideia do esporte espetáculo, você apresentou para mim uma proposta de um conceito, né? Achou interessante a gente trazer primeiro esse conceito para que todo mundo entendesse o que a gente está falando. E, resumindo lá a nossa discussão, eu trouxe a ideia do seguinte, ó. O esporte espetáculo é esse esporte que tem como referência o esporte de alto rendimento. É o esporte que a gente assiste na televisão, que traz a ideia da imagem, né, do show, que, geralmente, os atletas são elevados a um grau de protagonismo, eles se tornam referência, eles saem nas revistas, eles fazem propaganda, são os ídolos nas redes sociais. E, automaticamente, o público também passa a ser uma referência, porque o evento passa a ser pensado nessa pessoa também, no acolhimento, no recebimento dessa pessoa. Então, essa é uma esfera. Tudo bem, Cabral, mas como é que esse entendimento, essa realidade do esporte espetáculo influencia na atuação do professor de natação, de polo aquático, até lá na beira da piscina? Bom, Guilherme, antes de mais nada, eu acho interessante, nem que se perca duas minutinhas, eu tentar contextualizar o que vem a ser o esporte espetáculo e como surgiu esse termo de esporte espetáculo e de onde surgiu. Na verdade, o esporte espetáculo, ele vem da sociedade do espetáculo. Tem um autor, Guy Debord, que da década de 70, um autor francês, sociólogo francês, ele fez uma publicação de impacto chamada Sociedade do Espetáculo. Já naquela época, nos anos 70, ele já apontava para a sociedade estar virando uma sociedade do espetáculo. O que vem a ser isso? Ele era um cara que trabalhava com imagens, com cinema, ele era um cara das artes, e ele já dizia que as imagens, a imagem servia para transformar, às vezes, a realidade. E aí, na verdade, a sociedade do espetáculo é uma crítica à própria sociedade do consumo. Por quê? Porque, a partir do espetáculo, a partir da mediatização, a partir do show de imagens, as pessoas, às vezes, fogem até da própria realidade e elas ficam muito mais passivas ou sujeitas ao próprio consumo. E, através das imagens, você cria uma realidade diferente e passa no consumo. Então, a sociedade do espetáculo nada mais é do que a sociedade do consumo mediatizada pelas imagens, que as imagens, às vezes, transcendem a própria realidade. Então, a sociedade do espetáculo, ela avisa o consumo. E o esporte, dentro disso, passou também a ser um elemento de consumo. A partir do momento que se criou uma indústria do esporte, a indústria do esporte. Então, nos anos 60, quando inventou a televisão ao vivo, começou a divulgar mais imagens do esporte. E as pessoas passaram a consumir o esporte através daquelas imagens. Não só o esporte direto, como produtos e subprodutos voltados para o esporte. E o esporte, assim, começou a virar o quê? Um espetáculo. De shows e imagens, onde os atletas viraram os próprios protagonistas. Uma coisa interessante também, o esporte espetáculo, o Kuklai coloca isso muito bem, é quando você começa a canalizar, focar o esporte no espectador ou telespectador. Por quê? Aí você começa a tirar o foco do praticante. Então, o praticante, o atleta, ele passa a ser o protagonista, como você colocou, daquele espetáculo. Ele é um autor. Ele desempenha uma função social, ele desempenha um papel. E como protagonista. Às vezes, ele é vilão e é herói do próprio espetáculo. As pessoas, então, o esporte espetáculo, ele objetiva o quê? O entretenimento e o consumo através do entretenimento. E o esporte, criou-se esse rosto do esporte espetáculo, a Rede Globo e televisão, há 40 anos, lançou um programa que tem até hoje o esporte espetacular. De bobo, a Globo não tem nada. O Luciano Vale foi ao Badeirante e lançou o quê? O show do esporte. É o show. Esporte, espetáculo, o show. Não desimagens, você transforma até os atletas em ídolos para serem vendidos. O Luciano Vale transformou o Maguila no melhor lutador de boxe do mundo. O Rússio Chapéu da Sinuca no maior jogador do mundo. Todo mundo queria jogar Sinuca. Ninguém nunca viu Sinuca na vida. E já... Então, a imagem, que o jogo de imagens faz isso. Em relação aos professores, nós não devemos. É impossível. Gui de Borde coloca isso. Ele faz uma crítica à sociedade do espetáculo, mas ele coloca ao mesmo tempo que é impossível você ir à contramão. Porque as imagens estão aí. Olha o que ele falou na década de 70. Ele nem dimensionava que outras imagens hoje em dia, através da internet, são muito mais visualizadas. E você reproduz o seu próprio show. Eu vou sair daqui e você vai divulgar as nossas imagens daqui a pouco. O cara vai lá, tira uma selfie, vai tomar um sorvete na esquina e tira uma selfie. Daqui a pouco tem 400 melhores seguidores vendo o cara tomando açaí da esquina. Então, você gera as suas imagens, você cria um consumo, você vira um produto e o esporte espetáculo é isso. Então, como professores, nós não podemos fugir disso. Porque o esporte de rendimento, o esporte espetáculo está relacionado com o esporte de rendimento. Você não tem como tirar. A criança vai assistir a televisão e vai ver o Michael Phelps, vai ver o César Cielo, vai ver o Calab Dressel, vai ver a Katina e vai querer ser igual. E através do Phelps, do Calab Dressel, do Cielo, você vai vender óculos, vai vender touca, vai vender prancha, você vai vender aulinha de natação, você vai vender, você vai vender tudo. É o esporte, ele vira o esporte espetáculo. Agora, a gente tem que ter uma consciência crítica até que ponto a criança pode ser moldada nisso daí ou não. Tem que ter um senso crítico. Agora, a gente tem uma participação nisso. Nós somos vendedores de serviços esportivos, não tem como fugir nisso. Cabral, eu entendo assim que isso é tão marcante que às vezes a própria sociedade cobra um tipo de comportamento do atleta porque se cria um ideal de atleta e se aquele atleta que você criou esse ideal não corresponde à sua expectativa, ele perde patrocínio, ele é cancelado nas redes sociais. Isso aconteceu, por exemplo, no ciclismo. Eles descobriram lá que o Anderson consumiu algum tipo de doping, durante muito tempo perdeu diversos tipos de patrocinadores. No futebol isso é frequente também. Então, ao mesmo tempo que você falou que eles são os mocinhos da história que podem se tornar os vilões em função de um comportamento que ele tem, às vezes, fora do esporte porque se confunde quem é o atleta e quem é o indivíduo. É o atleta, é o atleta produto. É o atleta show. O Michael Phelps é um exemplo. O Michael Phelps depois de 18 medalhas de ouro em Pequim, não foi Pequim, não foi Pequim, 2004, 2008, nem lembro mais qual foi as oito medalhas dele. Acho que foi 2008, Pequim. 2008, Pequim. Ele foi lá dar uma relaxada, estava de saco cheio treinado, tirou quatro anos, só faltou um dia porque tirou um siso e fui lá, uma festinha lá fumou maconha. E firmaram ele fumando a maconha dele. Ele perdeu logo de cara o patrocinador principal dele que tinha a Kellogg's, tinha o Speedo, tinha mais não sei das quantas, tinham quatro patrocinadores. Um deles ele perdeu logo de cara que foi a Kellogg's. Por quê? A Kellogg's ela vende produtos voltados para quem? Para a criança. Então, a imagem do Michael Phelps era a imagem do atleta que vende a saúde, que vende coisas positivas e foi pego fumando maconha. A Speedo, quem é que você a Speedo tirou o patrocínio dele? É mesmo, você vai fumar maconha, está batendo o recorde, oito de minha idade, vendendo minha marca, você vai fumar maconha que quiser, desde que a feira você não fizesse punido pela federação, nunca é tropado, agora você vai vender minha marca. Então, esse jogo de interesses, ele existe, na verdade, porque o atleta faz parte disso, as pessoas se espelham dos atletas. E o público, nesse esporte espetacular, o mais importante é o entretenimento do público, aí que vem o espetáculo, a pessoa hoje, o foco está no espectador, o espectador é que tem que estar envolvido naquilo, ele tem que estar anestesiado, ele tem que estar, algumas pessoas falam alienadas naquele processo ali, sendo bombardeada por imagens, por fantasias, representações mentais, o que ele quer ser e toma de propaganda naquilo ali para sair anestesiado para comprar tudo, vai comprar, vai particular o filho na dação do dia seguinte para comprar óculos, vai fazer tudo. Cabral, às vezes até as propagandas ou a ideia, hoje em dia, com as redes sociais de mostrar o dia a dia do atleta, passa a ideia de como se ele fosse um atleta, um atleta não, desculpa, como se ele fosse um super herói, ele faz coisas que ninguém mais faz, ele acorda mais cedo do que todo mundo, ele treina mais do que todo mundo, o exemplo do Félix, ele não ficou nenhum dia sem treinar, a alimentação dele come três pizzas, tudo do cara é exagerado, 10 mil calorias por dia, para mostrar que o cara é fora do comum, que o cara é extraordinário, só que o cara é fora do comum, só que em defeito ele é fora do comum, eu vou comer 10 mil calorias por dia, vou treinar, a mesma coisa que ele, eu vou ficar com 150 quilos e não vou bater um recorde de 25 metros, pô, né? Cabral, o professor que está lá na beira da piscina, se ele não tiver esse discernimento para poder separar o esporte de formação ou o esporte educacional, o esporte de lazer e o esporte de rendimento, ele pode ter uma complicação na aula dele. Não, com certeza ele vai ter, por isso, eu acho que, eu trabalhei em locais diferentes, coordenei escolas de natação em clubes e em uma instituição pública que é a Sudeste, eu tive lá, quatro mil alunos por ano na beira, eu coordenava natação de manhã, trabalhei uma época também com o Ricardo Moura, um esporte técnico em Vasco, era um objetivo diferente, quando você matricula uma criança na escolinha de natação do Flamengo ou do Botafogo ou do Corinthians ou do Pinheiros que são agremiações competitivas do Minas Tênis Clube, a própria metodologia já é canalizada para a natação esportiva, né? Então, os testes que se fazem já cobram esse resultado do teste, já cria-se um estresse nas crianças para poderem darem resultado daquele teste, é diferente de uma escolinha de natação da academia do peixinho d'água, que o cara e o garoto vai lá para aprender natação, vai lá para poder desenvolver habilidade, não tem objetivos competitivos, né? Então, nesse tipo de natação, a cobrança não é grande. Até os pais, hoje em dia, estão muito presentes, mandam babá, mandam não sei o que, os pais nem acompanham o desempenho dos filhos. Já num clube, a história já é outra, já canaliza a competição para o esporte, da busca do rendimento. Então, essa cobrança é grande. E os atletas são envolvidos já nesse clima do esporte de competição, do esporte do resultado. Só que o espetáculo, ele vira, ele vira espetáculo quando começa a ter a conotação de show para o público, mostrar para o público aquelas habilidades todas. O esporte americano é bom? É um espetáculo? Por que, principalmente? Porque só tem atleta bom. Você vai ver qualquer jogo do NBA, você não vai ver um vencer por 120 a 40. qualquer jogo é 110 a 108, 97 a 94. Você não vê, porque é jogador bom. E agora, só o jogador bom adianta para o espetáculo? Não, ele tem que criar outras coisas. Aí cria esse mascote, cria todo o envolvimento de marketing, cria... O espetáculo não se resume ao jogo. O público interage com o espetáculo, aquele kiss, o peixe da arquibancada, o mascote da arquibancada brinca com, interage com o público, o público é participante, é ativo. Então, o foco está no público. Tudo que tem que ser feito na quadra é para agradar quem? Ao público. Então, aí vira o esporte espetáculo. Aí é quando eu falo agradar o público, o público e os patrocinadores que bancam aquele evento. Sim. Que aí é que está estimulando o consumo. A própria franquia NBA e NFL são franquias que valem milhões e milhões de dólares. Então, já era louco. O esporte espetáculo é esporte de rendimento focado para o entretenimento, o público que visa o quê? O consumo. Essa é a história do esporte de entretenimento. E quanto mais entretido tiver o público com o espetáculo, maior a possibilidade de consumir aquele espetáculo e as coisas que derivam daquele espetáculo. E nós, professores, a gente tem que ser ciente disso para ter um posicionamento crítico. Regra, receita do bolo não existe, mas você, o professor, tem que saber disso. Eu falo com meus alunos isso. Eles têm que ter entendimento que é o esporte espetáculo que ele está inserido no esporte espetáculo. Esporte de rendimento é esporte espetáculo. Não tem jeito. Beleza, Cabral. O professor ainda tem essa formação, ele tem esse discernimento. Pode ser que muitas vezes não, mas pelo menos ele tem essa discussão ao longo da formação dele. Mas a criança, que é o nadador, e os pais também têm contato com esse esporte espetáculo, esse esporte de entretenimento. E eles podem também ter uma visão diferente daquela que ele vai encontrar no clube. Eu posso ter, entender o que é o esporte espetáculo, e eu vou para uma escola de natação, por exemplo, numa academia que não tem a função de formar nadadores competitivos. E a minha visão da natação se torna incoerente com a visão da academia ou com a visão do clube. E aí, o que vai acontecer? Aí você cria uma situação completamente antagônica, e que você tem que ter jogo em cintura. Há uns anos atrás, minha esposa era professora da Físico aqui na Tijuca, uma da academia que tinha 25 metros, sei lá quantos anos atrás, 10 anos atrás. E o coordenador, o dono da academia, estava achando que o movimento da natação estava fraco e me chamou para coordenar. Eu não podia coordenar porque eu tinha o ERG, tinha CBTA, era confusão na nada. Eu praticamente fiz uma assessoria ali, fiquei alguns meses ali, dois, três meses. E eu vinha de uma mentalidade de natação esportiva. Eu nunca tinha dado aula em academia de natação, escola de natação. Para mim, natação tinha um objetivo. Então, é a primeira vez, na primeira semana nossa, quando eu comecei a mudar, eu fiz lá, aos sábados, uma entrega de passagem de turma. Tinha diplomazinho, agora, para bem, você já sabe nadar, passar para a turma do tubarão, a turma do peixinho, aquela coisa toda. E marquei os sábados para os pais assistirem os empêndos dos filhos entregar. Uma decepção, não foi ninguém. Pouquíssima gente. E os que foram, ficavam olhando o relógio. Depois, não vai acabar, não? Sim. Porque eu fazia aquilo em um ambiente competitivo. E a participação dos pais era de 100%. Os pais já estavam envolvidos naquilo. Então, são realidades diferentes. Então, o professor também tem que ser jogo de cintura. O que eu fiz? Eu não parei com essa atividade. No mês seguinte, que era o último sábado do mês, eu falei o seguinte, só vai quem quer. E o pai da criança que não for, não, ele vai ser promovido durante a semana. O professor vai dar o diplomazinho dele, dá para babar, dá para a vovó que leva e está indo tudo bem. Um mês depois, já tinham lá meia dúzia de pais, mas altamente comprometidos com aquilo. Tirando fotografia, filmando as crianças, abraçando o professor, valorizando aquela atividade, querendo pódiozinho para a medalha. Então, eu tive que me adaptar, porque eu fui para um ambiente que eu não estava acostumado e quis implantar uma cultura esportiva, competição, num processo de aprendizagem que não era o objetivo dos pais. Ele nem assistia as crianças, mandava babá ou avó, quer dizer, ia lá assistir com a criança competindo, ganhando medalhinha, porque passou da turminha do linguado para o tubarão, pô, não vai. Não vai, o cara não quer nem aí. Cabral, deixa eu colocar o comentário que o Arthur fez aí para a gente discutir rapidinho. Você consegue enxergar? Consegue ler aí? Claro, boa noite, Cabral. Bom tema, o grande lema é aumentar o número de espectadores e consumidores juntamente com o aumento do número de praticantes e popularizar o esporte em todos os níveis, da iniciação ao rendimento. A questão é como fazer isso em um país em que o abismo social só cresce. Arthur, legal essa tua pergunta. Posso responder, Guilherme? Lógico, essa é a ideia, vamos lá. Não sei, sei lá. Arthur, eu vou te falar, amor, nós como apaixonados por natação, infelizmente, nós devemos ter a noção de que a natação é um esporte de elite. Para começar a história, infelizmente, nesse país, a natação é um esporte de elite, porque quando eu falo esporte de elite, a natação ainda carece de ser uma modalidade orientada, e para ser orientada tem que ter um professor, e para pagar um professor, a pessoa ou vai para o clube, ou vai para uma escola, ou vai para alguma instituição pública, hoje em dia, que são poucas que oferecem esse tipo de natação. Então, o de nível social é muito grande. E você falou uma coisa interessante, popularizar o esporte em todos os níveis. Muita gente confunde a popularização do esporte com a massificação do esporte. É muito difícil você massificar a modalidade sem você torná-la popular. Primeiro, você tem que tornar popular, e tornar popular é tornar conhecida. As pessoas verem o esporte. O Guga, quando foi tetracampeão, tricampeão Roland Garros, eu passava pela televisão de manhã às vezes, o esporte é bem ligado, quando o Guga jogava, no bar discutindo jogado de tênis, lobby, não sei o quê. O pessoal nunca pegou numa raquete. E o pessoal estava dando uma opinião. Por quê? Porque ajudou o tênis a se popularizar, a se tornar conhecido, mas ficou muito longe da massificação. Quantas pessoas jogavam tênis no vazio? O Gustavo Borges, o César Cielo, com a antiga gestão da CBDA, que a gente tem que valorizar, porque deu uma visibilidade muito grande ao esporte, tornou o esporte popular, em função dos resultados que conseguiram, mas a gente conseguiu massificar até certo ponto. Apesar da natação ser a modalidade, segundo dados, a modalidade mais praticada de forma orientada. Ah, e o futebol? O futebol é, tudo bem, mas de forma desorientada. A modalidade praticada de forma orientada da natação, que vem logo atrás, vem o judô. Então, mas ainda é uma prática elitizada isso, né? Agora, não tem como você, no alto rendimento, hoje em dia, você se espelhar nos atletas, nas grandes competições, nos grandes eventos, toda criança quer ser isso. Em 2008, logo depois que o Michael Phelps ganhou os oito medalhas, foi um congresso de natação em Orlando, na Flórida, natação, não, era o polo aquático, da UANA, e tinha no meio do congresso, o congresso da ASCA, da Associação dos Swinners, aquela Associação Americana de Natação da ASCA, e estavam entregando os prêmios lá dos melhores do ano, para todas as modalidades. E o pote da festa era entregar a medalha para o choféu Michael Phelps, só que o Michael Phelps não estava, estava a mãe dele, a mãe dele foi aplaudida tanto quanto foi o Michael Phelps, não foi aplaudida porque ela estava substituindo o Michael Phelps, não, a gente sentiu que ela foi aplaudida por recuperar a ser mãe dele, ter gerado o monstro, é um agradecimento ali, e as crianças, e o filme que passou das crianças, passou um filmezinho, todas as crianças de 5, 6, 7 anos na natação nos Estados Unidos todos, perguntavam o que as crianças queriam ser quando pensassem, todas elas, eu quero ser Michael Phelps, eu quero ser Michael Phelps, então ela cria ídolos, na natação americana ela cria ídolos, e mantém ídolos, agora é o Caleb Dress, aqui a gente, hoje em dia, não estamos numa entre safa grande de ídolos de natação, é um problema, que a natação está caindo meio que no esquecimento popular, não se fala mais em resultado, deixa eu criar uma confusão aí, a gente tem essa ideia, então vamos imaginar a criança, ela é lá, Petiz, Mirim, Petiz, ou infantil, ela vê na televisão alguma coisa de campeonato mundial, de jogos olímpicos, e tem essa ideia de competição, de status de competição como referência, e quando ela vai competir, ela encontra uma realidade diferente, as piscinas às vezes não são tão boas, o local que os pais têm para poder ficar também não é adequado, é no sol, não tem banheiro, não tem lugar para se alimentar, isso é um complicador, certo? Não, isso é, para mim, o principal complicador, eu que trabalhei com gestão esportiva há muito tempo, eu falo isso com os meus alunos, até de licenciatura, você vai organizar uma competiçãozinha, escolar, dentro da, você tem que se preocupar, a primeira coisa que o cara quer se preocupar é com a bola ou com a regra do jogo, meu filho, isso aí já está em crise, o cara tem que estar até, você tem que se preocupar, você vai ter um barco funcionando, você vai ter que se preocupar se a arquibancada está à linha, se tem banheiro, se tem papel higiênico no banheiro, se tem um som para entreter o público durante as provas de natação, se tem um locutor bom animando a garotada, se tem um locutor bom informando o público aquilo que está acontecendo, nós tínhamos um comentarista, um locutor de natação, o Xavier, o Xavier, para mim, ele narrava as provas de natação, o Arthur Pedrosa, ele vai lembrar disso, o cara era um show, ele falava as passagens de cada prova, ele fazia o que faz a televisão hoje quando transmite o esporte, porque o público que vê a televisão, ele vê um esporte diferente do cara que vai no campo. Isso aí, se o esporte ao vivo não for bom, ele prefere ficar em casa. É, porque em casa ele tem muito mais informação, só que no campo, na quadra, ele tem a emoção de estar perto, ele vive a mais emoção, por isso, os locutores esportivos, eles trabalham muito no lado da emoção. O Alvão Buena, uma vez, foi perguntado se ele era o melhor locutor, se ele se considerava o melhor locutor, narrador esportivo do Brasil. Ele falou assim, eu não me considero nem um narrador esportivo, eu me considero um vendedor de emoções. o esporte, ele vende emoção. A Coca-Cola não vende emoção, você cria uma emoção em cima da Coca-Cola, em cima de outro produto. O esporte não, o cara chora quando perde, chora quando ganha, o público chora com ele, quando o cara quebra a perna, quando o cara faz o gol, quando o cara perde o gol, tudo gera emoção. Então, a gente tem isso para vender. Agora, o professor tem que saber tocar o aluno, a criança, aquela emoção que ele quer sentir, que os pais querem sentir. às vezes você tem que mostrar para o pai que ele melhorar meio segundo e ficar em último lugar foi ótimo, foi bom para ele, ele melhorou meio segundo, ele tem que entender que os outros estão melhores do que ele. Ou que se tem mais habilidade, eu não sei, mas você tem que manter aquele aluno nadando, aquela criança, porque aquele é bom para ele, você é bom para a saúde, é bom para a interação social, quer dizer, não tem regra do bolo, não tem receita do bolo, a gente pode dar os ingredientes. Como o cara vai fazer o bolo, se vai ser com mais açúcar, menos açúcar, mais farinha, menos farinha, que eu falo para os alunos. Não adianta eu criar, Cabral, o que você faz? Eu não sei o que eu faço, depende da situação. Agora, você tem que entender o contexto. Se você entender o contexto, você vai criar estratégias para poder fazer aquilo funcionar. Essa aqui é a minha visão, pelo menos. Legal, Cabral. O entendimento que eu tenho também é o seguinte, eu não posso querer cobrar da criança, em todos os sentidos, aquilo que eu cobraria de um adulto. são momentos diferentes, são percepções diferentes do próprio ambiente, do mundo, e eu tenho que cobrar aquilo que é adequado para cada momento. E por mais que muitas vezes o treinador tenha dificuldade de se relacionar com os pais, ele tem que convencer o pai de que aquilo que ele faz é o melhor para o filho dele. Então, o pai vai tirar o filho da aula de natação. Ele tem que vender o produto, o serviço dele. Primeiro, o cara tem que sentir que é de qualidade, e mesmo que o cara discorde, ele fala, a própria pessoa é bom, ele tem conteúdo, o cara sabe o que está fazendo, a qualidade dele tem, o trabalho é com qualidade, ele passa a acreditar no cara. Se o cara tiver muito convicto daquilo, é o cara embolido. Aí vai ser o próximo da vez, vai no lugar dele. É isso que acontece. Legal. Olga, você perguntou, você escreveu aí, como é que você pode fazer uma pergunta para o professor Ricardo Cabral, é só você escrever aí no próprio Facebook que eu consigo transferir aqui e a gente conversa, tá bom? Pessoal, antes da gente ir para a última pergunta, para o último top da nossa discussão, coloquei aí no chat o link lá da nossa pós-graduação. A gente pretende começar no meio do ano que vem uma pós-graduação em formação de atletas em esportes aquáticos. Então, a ideia é justamente discutir esse processo de formação. O Cabral é um dos professores do programa. Então, caso você tenha interesse em obter mais informações, tem esse link aí para você se cadastrar, tá bom? Se você conhecer alguém que trabalha com natação e tem interesse nessa área de formação, de desenvolvimento esportivo, compartilha o link, por favor. Cabral, o nosso último tópico é o seguinte. O que a gente teria que fazer para que os esportes aquáticos, de uma maneira geral, pudessem fazer parte desse rol do esporte espetáculo, principalmente aqui no Brasil? O que está faltando? Porque eu entendo que antigamente a gente dependia muito da televisão. Só existia aquilo que passava na televisão. Só que como você falou, hoje cada um tem o seu canal de televisão. Se você tem uma conta no YouTube, você tem o seu canal de televisão. Você consegue transmitir tudo ali. Então, vamos começar ali talvez com os menos populares, que seria saltos ornamentais e nato artístico. O que você acha que está faltando? Primeiro, Guilherme, deixa eu só fazer uma colocação. A televisão, mesmo a gente vivendo na era das imagens da internet, com todas as suas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, a coisa toda, não tem ainda como competir com a televisão. Ponto. Isso aí. O Flamengo, ano passado, transmitiu um jogo que a Rede Globo não ia transmitir. O Flamengo comemorou a marca de 1 milhão e 500 pessoas assistindo o jogo pela internet, pelo canal do YouTube. Sabe quantas pessoas assistem pela televisão? 40 milhões. Então, é uma diferença ainda absurda, absurda, para os esportes, para as redes sociais, é legal, mas o esporte ainda está muito ligado à televisão. Então, eu tive um presidente da confederação que falava o seguinte, eu prefiro passar duas horas por ano no Esporte TV do meu esporte do que passar em outra televisão e outra coisa 500 horas que ninguém vai ver. ou pouca gente vai ver, o impacto vai ser muito menor. A televisão ainda é. Quando a gente fala do esporte aquático, nós temos cinco esportes aquáticos, cada um é um produto diferenciado. O rolo aquático é um esporte coletivo, um esporte de jogo, ele cria, gera uma emoção maior, uma expectativa maior. O nado sincronizado é um nado artístico, é um nado plástico de beleza, ele tem uma característica, as pessoas se emocionam com a beleza, então você tem que criar uma estratégia para que... As pessoas conhecerem isso. Exatamente. A natação, a natação hoje em dia com essa ISL, International Swimming League, está tendo até a competição, ontem acabou, sábado vai ser alguns dias finais, criou uma competição aos modos do esporte americano. Não sei se você chegou a ver, passou a ver, é uma coisa do esporte americano, as equipes têm até os nomes americanos, é New York Breakers, é Toronto, não sei das quantas, é Tóquio, é Frog no CDG, e cada LA, cada equipe de uma representante de uma cidade, mas não gerou ainda o principal que o esporte precisa, que é gerar uma emoção em relação àquilo que se está vendo, porque não é um esporte coletivo, mas a natação está procurando fazer isso, a própria Federação Internacional começou a mudar em função também dessa demanda da ISL. Agora, são esportes diferentes, os saltos lamentais buscam um filão interessante, o filão, eles criaram o high dive lá, o salto lá, o high dive, porque é um esporte outdoor, local público, geralmente, é um esporte que as pessoas hoje em dia gostam de adrenalina e desafio, de perigo, desafio do perigo, então as pessoas gostam, ele criou o nicho lá do salto alimentar, botar o salto alimentar na televisão, caraca, é uma coisa, eu tenho aquela comentarista, Celina, que se formou comigo, o irmão dela foi o Milton Braga, Celina Braga, a mãe dela pediu a transcrição, ela, para mim, é fantástica, falta o 3,5, carpado, não sei o que, revirado, a pessoa vai lá, não sei o que, não fica ali na água, aí o salto pergunta, o senhor, o que você achou, o pé estava assim, a perna assada, não sei o que, eu falei, que é isso? Em menos de 3 segundos, 2 segundos, ela descreveu, eu daria nota 5,7, vai lá, as notas é 5,8, 5,6, 5,7, mas ela entende aquilo, quem não entende, para mim é tudo igual, eu fico com a sua ele durante a sincronizada, para mim na sincronizada não tinha que ter nem competição, para mim nada de sincronizada, na artilha é show, é um show, porque vai dizer que uma é melhor que a outra, porra, tudo bacana, tudo bonito para caramba, é igual de Filipe Palio de Samba, pagou por um décimo o mangueiro, o salgueiro, vem cá, porra, e aí, né? O público, de uma maneira geral, não percebe essa sutileza, não vai perceber, não vai perceber o público, o público vai lá para entender, e essa competição ISL, eu assisti três dias seguidos, eu não consegui entender a competição, eu vou buscar até para a semana que vem, na internet, no Google, o regulamento, que ele entenda como se formam essas equipes, o regulamento, o cara escolhe uma competição, os próprios comentaristas, eles não explicam direito aquilo, eu pensei na atração da fila, a gente sabe como é que é, foi semifinal, final, aí acabou, melhor tempo, bateu na bola, acabou, lá não, quem ganhou o revisamento, escolhe uma prova, aí tem o melhor desafio de três competições seguidas, e aí marcou 20 pontos, e a gente não sabe de nada, é igual eu vendo futebol americano, é um show, espetáculo demais, mas eu não entendo o patavina, vejo todo ano, super bom, aquilo ali é fantástico, para mim, o show de esporte é aquilo ali, mas eu não entendo, agora hoje em dia, eu entendo mais alguma coisa, né, então, Anata, quando ele fala esporte aquático, ele precisa ser mais, trabalhar mais nessa linha de espetáculo, eu falo, porque não é só o esporte aquático, é só o próprio esporte, dentro de níveis menores, já canalizando o rendimento, o professor tem que já se preocupar com isso, né, entreter o público, de dar ao público algo mais do que só o próprio atleta nadando, só jogando polo aquático, ou só competindo, tem que se criar uma atmosfera, né, é isso aí que visa o esporte espetáculo, né, então, no esporte aquático é difícil a gente falar, porque são características completamente diferentes, né, na questão, eu fiz um curso lá no Maracanã, sobre gestão de arenas multiuso, e no curso eles discutiam justamente isso, né, o público, a pessoa, pisou fora de casa, até o momento que ela volta para casa, ela tem que passar por uma situação de excelência, se ela for de ônibus, se ela for a pé, se ela for de táxi, ao chegar no estádio, tudo isso tem que ser de excelência, não dá para a gente estar assistindo o jogo. É porque a gente não tem muito tempo, senão eu ia te contar a minha primeira vivência da NBA, que eu assisti, junto com o doutor Cláudio Cardone, que era o nosso coordenador médico, ele é do basquete, hoje em dia do basquete do Flamengo, quando a gente estava numa liga mundial em Long Beach, perto de Los Angeles, ele se jogou de assistir um jogo da NBA de basquete, um playoff, era, o Lakers, né, contra, esqueci o nome, eu esqueci o nome, era um playoff, eu falei, cara, a gente não vai conseguir, tentando comprar pela internet, ele não conseguiu, porque o cartão de crédito tinha que ter o biladres, não é biladres, tinha que comprar lá, então, eu peguei o telefone e comprei pela internet, aí o cara falou assim, não, você tem que chegar, pegar o ingresso, quarta-feira, três horas da tarde, o jogo era às sete, até depois de três horas da tarde, a gente, com uma mania de Brasil, não vamos chegar lá cedo, porque a gente pode pegar a confusão, chegamos lá, três e dez, estacionamento, não tinha ninguém, foi o primeiro carro de estacionamento, cancelado, quando chegamos no estacionamento, estavam lá umas placas escritas assim, retirar o carro, no máximo 30 minutos após o jogo, eu falei, caramba, você é um estacionamento americano, um carro de um, igual o dia, naquele negócio, o primeiro a chegar, não, você é o último a sair, porque a gente vai tirar 30 minutos depois do jogo, esses caras tão loucos, aí vai demorar dez horas aqui, não vai conseguir tirar esse carro, tá tudo bem, foi lá, pegamos o ingresso, pegamos o ingresso, três e meia, estava o ingresso na mão, o jogo era às sete, o que a gente vai fazer? Eu fomos lá para a ESPN, ESPN Zone, que é a área de entretenimento da ESPN, que era a emissora de áreas e mais, antes dos jogos, todas as mesas lá, tomamos uma cerveja, tomamos uma pizza, todas as mesas com monitores de televisão, aí eu fui fazer um xixi, monitor de televisão, em tudo quanto é lugar, no banheiro, você não perdeu o lance do jogo, porque as pessoas vão lá, e não vão para o estádio, tem gente que vai lá assistir o jogo na ESPN Zone, para consumir, é cerveja, cachorro quente, coca-cola, é pizza, vai vendo o jogo, quando o portão abriu seis horas da tarde, uma hora antes, você entra no estádio, no Staples Center, você não tem portão de entrar igual Maracanã, você entra pela mega store, uma loja que vende tudo dos Lakers, você não tem como passar por ali, sem comprar um chaveiro, porque um chaveiro, uma camisa que você compra, não é um chaveiro, é a recordação daquele momento que você foi lá, então você senta, quando você senta, você fala assim, me vendeu no ingresso, de 85 prazer, e está vazio, 15 minutos antes do jogo, enche tudo, todo mundo tem o seu lugar certinho, se você quiser sair, ou não ir, ou chegar no primeiro segundo tempo, você está lá, seu lugar certo, você vai num bar, restaurante, você não perde o lance do jogo, entretenimento, música, show, a entrada do Jack Nicholson, que era o torcedor número um do Lakers, é a festa, apaga as luzes todas, foco de luz em cima dele, ele acende para todo mundo, o lugar mais caro, o lugar mais caro, é a cadeira do lado do Jack Nicholson, 3.500 dólares, 3.500 dólares, porque o Jack Nicholson, já estava praticamente do lado do Pet, não sei o que, esqueci o nome do Bill, esqueci o nome do técnico, naquele famoso, que era do New York, e por quê? Porque o cara vai sair na fotografia com o Jack Nicholson, abraçado, não sei o que, vai para a rede social, não sei o que, então tudo é espetáculo, uma musicazinha de show, e o que se vir na arquibancada, então, e o ingresso mais importante, sabe o que estava escrito no ingresso? Venha passar as duas melhores horas da sua vida, ele não te vender no jogo de basquete, é te vender no entretenimento, é te vender no show, é te vender no espetáculo, se o time ganhou ou perdeu, o cara não está nem aí, claro que ele quer o time ganho, mas não está nem aí. Mas valeu a pena, né, Cabral? Não, valeu, pô, eu tenho a mesma aula de marketing, ó, tudo, eu lembro de cada detalhe daquilo ali, aí se a gente me lembraçou muito atrás, pô. Sim, deixa eu colocar duas considerações que fizeram para a gente discuti-los e poder encerrar aí. Olha a primeira aí, por favor. Como mediar, e Ari, como mediar essa relação entre as emoções advindas e competições com tratamento psicológico de alunos escolares? Pedagógico. É, pedagógico e alunos escolares. Primeiro, Ari, quando a gente fala de esporte espetáculo, a gente está tratando esporte rendimento, esporte escolar, nada tem a ver com esporte rendimento, isso não quer dizer que os professores não devam estar atentos, porque quando você, Ari, for dar um futebol lá na sua disciplina, na sua grade lá de programação, for lá usar o futebol, você pode ter certeza que o garoto vai querer fazer o gol imitando o Gabibu, o garoto vai fazer o gol, vai querer fazer a dancinha, ele vai querer imitar, porque aquilo ele vê na televisão. Então, você não tem como impedir a entrada do esporte espetáculo, a imagem do esporte espetáculo na escola como professor. Agora, você tem que criar estratégias para ter um senso crítico em relação àquilo. Não dizer para o aluno, não, você não precisa comemorar daquela maneira, porque você comemorar daquela maneira, você vai estar irritando o seu coleguinha, o seu coleguinha vai achar que você está te respeitando ele porque perdeu o jogo. Então, você trabalhar esse aspecto pedagógico, no sentido de controlar as emoções, controlar os comportamentos, isso é importante. na escola, porque você não tem como ir devolver, ele fala, não tem como impedir que a sociedade não seja mais sociedade de espetáculo. Nós vivemos na sociedade de espetáculo. E o esporte também. Você não pode fechar os muros da escola e dizer que o esporte espetáculo não vai entrar aqui dentro. Vai entrar, porque o garoto vai lá, vai ver televisão, vai assistir lá a televisão, o basquete, o vôlei, o cara surfando, vai querer reproduzir aquilo dentro do ambiente dele. Agora, o professor tem que ter um senso crítico e saber como levar aquilo. Legal, Cabral. Vamos a outra consideração aqui do Rodolfo. Professores, romper com o modelo convencional de competição? Seria uma opção? Não sei. Competição é competição. Na próxima live nossa, nós vamos discutir o que é esporte, não é isso, Guilherme? Isso, isso aí. Eu tenho duas aulas ou três aulas que eu faço na UERJ discutindo o que é esporte. tanto no seu significado quanto na sua definição, que a definição é uma coisa, o significado é outra. O esporte é definido por série, uma série de teorias. Agora, o significado, o que ele representa na sociedade é uma outra, mas o que é, em senso comum, o esporte, ele está condicionado à competição. Não tem como a criança não competir. E o modelo de competição é um contra o outro, é uma equipe contra a outra. Agora, você tem que poder, como professor, ensinar a competir, ensinar a vencer, ensinar a perder, ensinar a respeitar o adversário, ensinar a reconhecer as suas dificuldades, ensinar a superar as suas dificuldades, reconhecer que o outro tem mais qualidade do que você. Isso é ensinar a competir. Ensinar a competir não é ensinar a vencer. Cabral, existem teorias do treinamento em longo prazo que eles dividem esse processo de formação em diferentes etapas. O primeiro seria uma etapa que eles chamam de fundamental. Aí traz a ideia do fã, que a criança está se divertindo, sentir prazer pelo esporte. Depois ele vai treinar para aprender. Depois ele vai treinar para treinar. Depois ele vai treinar para competir. Só depois que ele vai treinar para ganhar. Então, pode parecer assim, alguma coisa, Rodolfo, na minha opinião, muito filosófica e tudo mais, mas ainda é a teoria que sustenta a ideia de que a criança vai permanecer no esporte por mais tempo. Porque se a única, eu entendo que se a única motivação dele de ficar no esporte é vencer, vencer só um ou dois que vão vencer. Claro. Isso existe. Isso é vender um produto errado. que a única motivação para uma criança de 10, 11 anos? É você estar jogando fora crianças, né? E crianças que vão pagar para você ser técnico. Sim. É verdade. Eles não vão querer mais. Você não pode ensinar a vencer e perder. Reconhece o que eu falei. Tudo mais para a competição. Você não ensina só a vencer. Você não ensina. Essa é loucura agora. A criança, a criança, o ser humano compete por natureza. Nós evoluímos ao longo da história da humanidade desde a época das cavernas. Porque a gente competiu. O ser humano competia com tudo. Para caçar, para buscar água, para não sei o quê, para brigar com os outros, ocupar espaço. Criança, você vai para um parquinho com criança de 2, 3 anos de idade, deixa as crianças brincando no parquinho, você vê que elas vão competir pelo brinquedo. Um pega o baldinho que estava largado, o outro lá vai pegar o baldinho que ela pegou. Por que? Não sei. Aí você tem que ensinar a criança. Não, meu amigo, deixa o amiguinho brincar com esse baldinho. Você não estava brincando. Uma fala assim, aí eu vou lá no balanço, lá no escorrega. Outra sai correndo, chega lá e fala assim, cheguei primeiro, cheguei primeiro. Pô, vem cá, quem que mandou, quem que colocou, quem que isso na criança competiu? Já faz parte da natureza. Então, você tem que analisar a competição para algo positivo. Então, vendendo esse processo, você focar só no resultado, isso aqui é ruim, você não pode focar o processo de treinamento apenas no resultado, comparando com outros. Você pode fazer o seu resultado, a sua melhora, isso aí é importante e motiva as crianças. Então, não pode isso aí, assistir ela integrada a um grupo, participativa. Isso aí é importante. Ela conta bem piada, ela organiza a festinha, ela é ótima para o grupo. É ótima, eu quero ter que, se eu tiver na equipe de polo aquático, eu não vou fazer que estrangeiro não ter só jogador bom. O dia que eu tiver só craque na minha equipe, ou tiver só craque na minha equipe de natação, minha equipe ia ser ruim, eu te garanto. Ia ser uma vaidade ao extremo cada um ia ver seu lado, cada um ia querer ver... Então, quando você tem um grupo diferenciado, a coisa anda muito mais. E aquele que é mais fraquinho, ajuda até o cara a descontrair. Na hora que o cara está nervosão para competir, o cara vai lá contra uma piada para o cara, o cara relaxa, o cara distrai e vai lá e ganha a prova. Então, isso é importante. É, não existe um caminho único, né, Cabral? Não, se fosse isso aí, meu irmão. É, senão seria fato. O cara escreveu um livro de que a esquerda para sentar, manual de natação do bebê é o campeão. Acabou, o cara ia ficar milionário. Pessoal, como o Cabral falou, a gente já está encerrando, já passamos aí do nosso tempo estipulado, já quase não é mais uma pocket live, Cabral, mas semana que vem, dia 26... Pois é, passou aí 10 minutos, 15 minutos. Mas foi bom, mas foi bom. Semana que vem, dia 26, é quinta-feira, às 19 horas também, a gente vai se encontrar para essa última série para conversar o que é o esporte. É um deep pocket. É. É um deep pocket. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês, ajudem a compartilhar, por favor. Cabral, obrigado, mais uma vez, se despeça aí, por favor. Amanhã que vem, é um assunto legal. Amanhã que vem, para quem gosta de esporte, vamos discutir o que é o esporte, afinal. Pessoal, abração. Tchau.